A vida da delegação portuguesa foi muito intensa. Passámos por provas de vinhos, provas de roupa, ensaios, maquilhagem, cabeleireiro, festas. Tudo para chegarmos à final da Eurovisão 2018. Oi, Saura. Andou o jardim? Tomás, eu vou te tirar um getrat. Eu nunca te quis Menos do que tudo Sempre Meu amor Foi a primeira vez que tu experimentaste a roupa que vais usar então para a performance na Eurovisão. Está linda, mesmo, 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 estou mesmo contente. O palco é inacreditável, é mesmo inacreditável, as condições são incríveis. Eu acho que nunca me ouvi assim tão bem nos meus ouvidinhos. Eu acho que nunca me ouvi assim tão bem nos meus ouvidos. São as flores, mas são o meu lugar. Agora que não está... Agora que não está... Agora que não está... Eu acho que nunca me ouviu. Eu acho que nunca me ouviu.